Música Mas a falta foi nossa primeiro, o Anderson revidou Por nome, mano, por nome a gente já venceu Então a gente não tem que temer quem tá do outro lado Ele expulsou o Anderson, deu uma falta com o cara Seja muito bem-vindo no canal Kiko Marsfoot Hoje a gente tá aqui no Suzeninho pra fazer a semifinal da Copa Festa Hoje vai ser um grande jogo, de um lado vai estar o time do Masters E do outro vai estar o time do Leves, Futset O jogo de semifinal e eu do canal Kiko Marsfoot Tô aqui pra fazer esse jogão E vou pedir pra vocês deixar aquele like aqui no vídeo Se inscrever no canal e comentar aqui também de onde vocês assistem Vou responder todos os comentários, certo? Vamos lá que vai começar agora esse jogão de semifinal Então, mano, olha onde a gente tá chegando Segundo campeonato é onde a gente tá Sabe por quê? Todo mundo sabe jogar bola pra caralho aqui, mano Então a gente não tem que temer quem tá do outro lado Pô, nós perdeu a primeira fase com os caras Os caras só fez gol no nosso erro, mano Olha os caras aí, ó, de novo vai enfrentar nós É uma revanche, cara É uma revanche Eu não quero perder com os caras hoje, mano Então vamos com vontade, mano Vamos correr pelo amigo Às vezes a gente corre em time aí que a gente não conhece ninguém A gente tem vontade de ganhar Aqui a gente tem que ter o dobro, mano Semifinal, mano Vamos dar a vida aí pelo time aí, mano Por tudo que o Fábio faz pela gente aí, tá ligado? Por nome, mano Por nome a gente já venceu Mas dentro da quadra Por vontade Tem que ter, mano Só habilidade não ganha jogo, não Tem que ter vontade, rapaziada Vai nós que saia do céu Santificado seja o vosso nome Venha nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Urpa nós que cada dia saiu o seu Perdoa a nossa ofensa Assim como nós perdoamos aquele seu pedido Não deixe a expectação Na liberdade do mal Amém Um, dois, três, mate Um, dois, três, amém Como o time veio hoje Pra esse grande duelo de semifinal? Primeiramente, boa noite aí Parabéns ao seu trabalho aí Um dos melhores aí Que tá tendo aí Nosso time vem bem focado, né Primeiro jogo Pegamos cara na primeira fase de grupo, né Se não me engano Nós perdeu, não lembro Mas agora é outro jogo Jogo de semifinal Jogo grande Nós vem bastante preparado aí Se Deus quiser não vai ser com a vitória Ah, a gente vem confiante, né Nosso time é muito bom Os moleques são todos qualificados Então a gente torce aí Pra fazer um bom jogo E que vença o melhor, né Apesar de tudo O espetáculo é o que importa É isso aí, rapaziada Vai começar agora o primeiro tempo Tanto a equipe do Levin Já tá ali em quadra Quanto a equipe do Master também Equipe de arbitragem ali também E é isso Pra você que é novo no canal Eu vou pedir pra deixar aquele like Se inscrever também E vamos lá que vai começar agora Esse jogão de semifinal Eu sou o Kiko Márcio Fute Me segue para mais Ganha, ganha, ganha Ganha, boa Boa Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai cortar Vai! 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 Não para! Não para! Vai! Não! 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 Eita! 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 Eita, rapaz! Vai! Corta! Já estava se jogando já! Já pega! Vai Thiaguinho, bora! Dá o tiro Thiaguinho! Vai embora! Vai embora! Pisa! Pisa nele e ele sai fora! Boa Ju! Vai voltando Ju! Boa! Boa! Vai vindo! Enquanto a gente troca! Agora! Chega! Chega! Vai! É só no erro! Dá o tapa! Vamos! Se mexe! Rafa! Faz Rafa! Faz Rafa! Eu fiz! Vai tu! Eita! Vai sai ai! Ficou! Ele viu quem usa no eixo! Parar вместе! Tem mais! Tem mais! Ficou! Vai daricião! Tem mais! Ah não, armaz todo! Não sai mais Bora, acelera Bora, bora, vamos sair de trás Tem dois no meio aí, pra quê? Sai A nossa marcação, Rafael Cala o meu 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 Faz gol, pô Ladrão, Marcos René, aqui embaixo, René, embaixo René, embaixo É isso Fica perto, fica perto, René Boa Cala, louco Agora, agora, René Boa Nossa, o time tá pente do lado aqui O Carlinhos também tá pegando a bola lá É ou não é, Carlinhos? Não tem ninguém no corredor Tem que abrir alguém lá pra ele jogar No meio Sebrar alguém no meio Lá do outro lado Isso Isso, camou, camou Isso, camou Isso, camou Aí, ó Aí, ó Foda, amigo Incosta por ele Deixa as bolas, suas defensivas Tem que conversar o Michel e o... Deixa levar não, Irã Deixa levar não Bora, ô Bora, ô Bora, ó Foda-se 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 Olhe, olhe Velha, galera Davi, Davi Sai, sai, sai rapa, sai rapa, sai rapa, sai rapa, dá um tiro, porra, Thiaguinho, isso aí eu pego e saio, vira tudo, vira tudo, vira tudo, vira tudo, chegando, chega ali, deixa levar não, vai, deixa levar não, só tem dois caras aí, velho, dobra dois, foi nada, foi nada, foi nada, toda hora não grita. Arrasta o gol, vai embora, sai disparada, calma, 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 calma. Agora Biel, agora Biel, bate, bate no gol, porra, man, aí, que é isso aí, mano, bate no gol, mano. Aê! 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 Esse já está caindo. Vá pra virar! Vá pra virar! Ê! Que tiro para rata! Vá pra virar daqui! Fala, Fala, Fala Sobra aí, Luan Vai, LK Marca aí, marca Vai, LK do céu Vai, LK do céu Vai embora, Dey Vai embora Vai, LK do céu Vai, caralho Vai, LK A Vai, LK 18 covid-19 3 Vá, 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 vá Vá, vá, vá Vá, vá É isso aí, final de primeiro tempo. Por enquanto, 1x0 para o time do Leves. Vamos ver o que as equipes vão fazer agora para voltar para o segundo tempo. E para você que é novo no canal, não é inscrito, não deixou aquele like. Já se inscreva, deixa aquele like. Comenta aqui de onde você assiste o canal Kiko Marsfoot, que eu vou responder todos os comentários aí. Certo, rapaziada? O cara está jogando o nosso contra-ataque. Vai lá, fica, fica, fica. Dá o erro para os caras, os caras vêm. O maior, os caras vai recarar, pô. É só no erro, velho. Então, é só no erro os caras, pô. Final de primeiro tempo, 1x0, gol seu, gol importante, nada definido. Jogo pegado, o que o time fazer agora? Então, o jogo está favorável para a gente, está no placar, mas a gente sabe que tem um adversário forte ali. A gente tem que matar o jogo. A gente não pode perder as oportunidades, a gente sabe que em qualquer momento adversário pode fazer o gol. E a gente tem que matar o jogo no segundo tempo agora, que aproveitar o placar na frente. A gente cobrou que ia fazer o para-brisa, ia para ele tirar lá, mano. Só arrumou a tal, fazendo assim, ó. Exato. Adianta os dois alas. Arrumou uma pauta, conseguiu os cabecear. Vamos voltando agora para o segundo tempo. Por enquanto, 1x0 para o time do Leves. Vamos ver o que acontece aqui. Para você que é novo, deixa aquele like, se inscreva no canal. E vamos voltando agora para o segundo tempo. Ganha aí, ganha aí. Bora, bora. Bora, bora. Vamos, Thiaguinho, vira o corpo. Vira o corpo. Vamos, vai embora, Dê. Vamos, Dê. Bora, bora, bora. Acelera. Vai, Thiaguinho. Tá bom, tá bom. Tá bom, tem que ter um log. Vamos, Thiaguinho. Vamos, Thiaguinho. Vamos, Thiaguinho. Vamos, Bote. Vamos, Bote. Bora, já rouba. Vamos, Thiaguinho. Tá bom, tá bom. Não, foi na área. Bora, 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 bora. Sai para quem tem três aqui atrás. Sai para quem tem três aqui atrás. Oh, gente, caralho. Oh, gente. Vai tomar du... Vai se f... Ô, gente, mano. Eu não vi a regra. 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 Até não se vai eliminar ou não. Eu não vi a regra. Já expulsou? O Anos tem que ser expulso e a falta tem que ser para nós. Ele expulsou o Anos e deu a falta para os caras. Beleza. Tem que ser expulso. Mas a falta foi nossa primeiro. O Anos só revidou. Voltar com 7 e 37. E aí, o Ano, beleza? E aí, o Ano? Beleza? Olha o Tiaguinho. Olha o Tiaguinho. Pisa ali. Começa. Começa. Boa. Vai, Jack. Vai, Jack. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 5 segundos. Já deu, Jack. Já deu, cara. Vai, Jack. Vai, Jack. Vai lá, Jack. Bora, pode ir. Vamos, mostra. Agora, agora. Carrega. Vamos. Aí, ó. Vira o corpo, Tiaguinho. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai. Sim do caso. Vem, vem, vim. Vai, Matheus. Vem, vai. Não vai, Matheus. Vem, Matheus. Tem. 5 segundos. 5 segundos. Boa. Arruma a letra. Boa. Ei. Isso aí, Dani. Essa é do canto. Vamo aí, rapazes, vamo aí Arrasta, arrasta a mão, arrasta a mão Volta a miel, volta a miel Porra, mano, parou todo mundo Tira em meio dos tiraeis Cuidado com essas bolas Batei forte Nem forte, é tirado Deu uma pancada e ele pegou no chão Vai junto, bom Vai dentro, Jack, vai! Vai dentro, Jack, vai! Vai dentro, Jack, vai! Vai dentro, Jack, vai! Sai, deixa ele jogar Tá melhor onde os caras vai Passa a miel, passa a miel Passa, Luan! Aí, bate, bate! Vai! A Thiaguinha tá se virando em mim Parece uma porra A Thiaguinha, vamo! Vamos! Vamos! Ó! Os caras vai assar Vai, mano! Ah, mano! Vem, ó! Vem, ó! Aí, vai! Ah! A NÃO! Mãe! Vem, ó! Vem, ó! Vem, ó! Oh, Jack! O que? O cara! O cara! Vai dele tomar. Vai dele. Corta e bate. Vai! Vem! Caralho! Calma, sem pressa, sem pressa Não vai todo mundo não, caralho Vamos lá Vai tomar um c****, caralho Calma, 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 calma É agora, é agora Calma, calma, sem pressa Vamos, vamos Sem pressa, sem pressa Vamos, o cara pegou Vamos, o cara pegou Vamos Vamos Tem que matar Vida 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 Vamos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL